Depois do Reino Unido, agora é a Casa Branca que estuda reconhecer a Palestina como Estado. A informação veio à tona num momento estratégico, em que o secretário de Estado Antony Blinken se prepara para voltar ao Oriente Médio. Blinken chega com a missão de pressionar Israel a aceitar as condições negociadas para a libertação dos reféns que envolvem o cessar-fogo. O porta-voz Matthew Miller disse que o Departamento de Estado americano estuda a melhor maneira de reconhecer o Estado palestino e reforçou que, por enquanto, nada mudou. Os Estados Unidos continuam a apoiar a solução de dois Estados com garantia de segurança para Israel. A Arábia Saudita, que é líder regional, colocou a criação de um Estado palestino como uma das condições para retomar a reaproximação, tanto com os Estados Unidos quanto com Israel. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, é declaradamente contra a criação de um Estado palestino. Sobre a guerra com Hamas, ele disse que a libertação dos reféns não acontecerá a qualquer preço. Internamente, Netanyahu é acusado pelos familiares dos sequestrados de não dar prioridade à vida deles. E pela comunidade internacional, o premier é pressionado a respeitar os civis e as leis da guerra. O Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque se reuniu pela primeira vez desde a deliberação da Corte Internacional de Justiça, que determinou que Israel garantisse o acesso da ajuda humanitária nos territórios palestinos. O chefe da ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, denunciou o descumprimento da medida e pediu aos países que interromperam o financiamento da agência de refugiados para que reavaliem a situação. Ele argumentou que dois milhões de pessoas não podem pagar pelo erro de meia dúzia.